Ei, você. Você mesmo que pensou em pular essa propaganda? Você que tá em casa há mais de um ano? Você maratonista de série? Você que errou na hora de cortar o próprio cabelo? Você que tá só esperando a sua vez porque sabe que contra a Covid a vacina é essencial? Mas e contra outras pandemias como a pobreza, desinformação e falta de empatia? Bom, aí você também pode ser a vacina. É, até você aí, que divide uma perda em 30 metros quadrados, não importa. Cadastre-se no Global Citizen e faça parte de um movimento global pra acabar com essa e outras pandemias ao redor do mundo. Você também pode ser a vacina. Sim, você, gamer. Você que acredita em ET. Você... Ih, abriu a câmera aqui, gente. Eu até tô nu. Você que gosta de mantras. Cadastre-se, cadastre-se, cadastre-se. Você também pode ser a vacina. Você que tá preso num looping eterno de vídeo de gato. Você, youtuber. Você, rei da simetria. Seja um Global Citizen, ajude. Você também pode ser a vacina. Você que tocou sax na varanda e achou que tava arrasando. Fica isso aí, meu. Você que se protege, protege os outros. Você que nega a ciência. Não, não, você não. Só você que confia na ciência. Você que não resiste a um tutorial de internet. Acesse globalcitizen.org e cadastre-se de um jeito fácil e rápido. Você também pode ser a vacina. Você que sabe que pandemia não é brincadeira. E quer se juntar a milhões de pessoas no mundo pra mudar essa realidade. Cadastre-se no Global Citizen e faça parte desse movimento.